Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença e o Senhor disse na tua palavra Senhor Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e nesse momento meu Pai, eu oro por essa pessoa que precisa justamente da libertação do Senhor, essa pessoa meu Pai que está ouvindo essa oração agora e já tentou de todas as maneiras se libertar dos vícios, já chegou a fazer tratamentos, às vezes foi até internada, já tentou de tudo meu Pai, mas ela está presa nesse vício, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que disse, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás então nesse momento meu Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor comece a passar com o teu poder agora na vida desta pessoa, na vida meu Pai dessa pessoa que tem o problema do vício do álcool, da bebida, que não consegue parar de beber meu Pai, que começou meu Deus com pouco e agora cada vez ela meu Deus está bebendo mais, eu oro por essa pessoa meu Deus que o seu vício é o vício das drogas e ela meu Pai já não sabe mais o que fazer, essa pessoa meu Pai que já passou pela sua cabeça a vontade de tirar a própria vida, porque meu Deus por causa desse vício, ela já perdeu tudo o que tem, essa pessoa meu Deus que tinha um trabalho bom agora não tem mais, essa pessoa que tinha uma família agora não tem mais, essa pessoa meu Pai que não consegue mais se controlar, não consegue mais se conter meu Deus, mas eu te peço que em nome de Jesus, assim como a minha voz está agora entrando pelos ouvidos dela e indo para o coração, então meu Pai começa neste momento a passar com o teu poder e começa meu Deus quebrar essa corrente do vício, essa corrente meu Pai que está prendendo essa pessoa agora, sim meu Deus em nome de Jesus, assim como o Senhor tirou Daniel da cova dos leões, assim como o Senhor tirou meu Pai Jonas daquele peixe meu Pai, então venha também tirar essa pessoa dessa cova que ela está vivendo, dessa cova que ela caiu e não consegue mais sair meu Pai, venha quebrar essa maldição, essa maldição do vício do cigarro, do vício da bebina, da cocaína, da maconha, da heroína, do crack, do vício dos jogos, do vício da pornografia, enfim meu Pai, do vício que está destruindo essa pessoa, ó meu Deus aqui no meu lugar meu Pai, aonde eu faço essa minha oração, neste momento eu levanto as minhas mãos para ti meu Pai e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha ajudar essa pessoa que está desesperada, essa pessoa meu Pai que tem chorado, essa pessoa meu Deus que está angustiada, essa pessoa meu Deus que não consegue meu Pai, ela não consegue vencer esse vício sozinha, mas o Senhor meu Deus disse que tudo que nós pedíssemos em teu nome crendo o Senhor faria, então venha estender a tua mão, venha manifestar o teu poder, venha meu Pai ajudar essa pessoa e venha fazer o milagre acontecer agora em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus e meu Rei, meu Deus coloca tua mão agora Senhor Jesus e liberta essa pessoa dessas correntes meu Pai do vício, liberta essa pessoa dessa corrente que está amarrando a vida dela em nome de Jesus, meu Deus que a partir de agora meu Pai, quando terminar essa oração que essa pessoa a partir de hoje nunca mais ela venha meu Pai ficar presa no vício, que a partir de hoje ela consiga largar todos os vícios que estão destruindo a vida dela, seja o que for meu Pai em nome de Jesus, eu te peço meu Pai que essa pessoa ela venha agora ser tocada pelo teu poder, que ela sinta o que ela nunca sentiu na vida dela meu Pai, o poder da libertação, o poder que quebra o mal, o poder que liberta aquele que clama em nome de Jesus, meu Pai e meu Deus, abençoa esta água que está perto dela, para que quando ela beber, ela fique totalmente livre, liberta deste vício, desta praga e desta maldição, pois eu entrego a vida dela nas tuas mãos e eu te agradeço pela fé, na certeza que o milagre da libertação já está acontecendo na vida dessa pessoa, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, agora respira fundo, isso, diga graças a Deus e beba desse copo com água, você vai fazer essa oração todos os dias e pela fé você vai ter forças para se libertar, como tanta gente já conseguiu.